Eu nunca vi tanto amor nos olhos de uma mulher Um bludinho surrado, cobrindo teu corpo moreno que diz bem me quer Foi numa tarde bonita que sua gosto possui Olhei o teu rosto moreno e tão cheio de luz Agradeço a Jesus Eu só pedi uma chance e dali em diante, liberto da cruz Sem mágoas, sem ressentimentos, naquele momento eu voltei A ser o que eu fui Entraste na minha vida, sarando aquela ferida Que nem cicatriz nem marcas profundas deixou Valeu minha apreciação, Sebastião Você tomou conta do meu coração Joguei toda a minha tristeza de lado Foi lá no corpo gelado Quando te vi ao meu lado Com uma pinta nos lábios que me encantou Cabelos encaracolados Negro da mais linda cor Teus olhos tamanhos brilharam Mais que um brilhante qualquer Eu nunca vi tento amor No sonho de uma mulher Eu nunca vi tento amor No sonho de uma mulher Você foi Com uma chuva serena que traz a bonança Com o sorriso maroto de uma criança E no olhar a malícia de uma mulher Um brilho ensurrado Cobrindo teu corpo moreno Que diz bem me quer Foi numa tarde bonita Que sua gosto possui Olhei o teu rosto moreno e tão cheio de luz Agradeço a Jesus Eu só pedi uma chance E dali em diante Liberto da cruz Sem mágoas, sem ressentimentos Naquele momento eu voltei A ser o que eu fui Entraste na minha vida Sarando aquela ferida Que nem cicatriz nem marcas profundas deixou Valeu minha apreciação, Sebastião Você tomou conta do meu coração Joguei toda a minha tristeza de lado Foi lá no coco gelado Quando te vi ao meu lado Com uma pinta nos lábios Que me encantou Cabelos encaracolados Negros da mais linda cor Teus olhos, os tamanhos brilharam Mais que um brilhante qualquer Eu nunca vi dentro do amor Nos olhos de uma mulher Eu nunca vi dentro do amor Nos olhos de uma mulher Você foi Amém